Música Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento Posto Trevão, Amortec Auto Center, Moto Ideal, Movis Gazin, Cambará Materiais de Construção, Agrobajo, Mecanorte, Mecânica e Autoelétrica, Forteza, O Sabor Brasileiro, Remapia, Marca da Qualidade, Agro Safra Corretora Begrons, Retífica de Motores Rei e Odonto Mais, seu sorriso mais saudável. Música A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geudinho. Música Cidade Sinop, que acompanham pela TV Bando e Canal 13, um abraço bem apertado. Cumprimento aqui a Cidade de Cláudia, que acompanham pela TV Capital, Cidade de Marcelândia, pela TV Ambiental. E assim, um abraço para o líder, que acompanham pela TV Tropical, Alta Floresta, pela TV Nortão, a TV Terra, da Cidade Terra Nova do Norte, a Cidade de Matupá, que acompanham pela TV Ouro Minas e, por fim, Guarantan do Norte, que acompanham pela TV Migrante. Nosso abraço bem apertado a cada um de vocês e nosso bom dia. Estamos iniciando mais uma série do programa Canta Nossa Gente, este programa que é uma estrela da nossa música brasileira, nossa música verde e amarela. No domingo de hoje, com muita alegria, que eu quero apresentar este artista no programa. Artista no qual fiquei conhecendo nesses dias, mas eu tenho certeza que é de grande valia, porque veio bem acompanhado. Veio acompanhado do Nio Júnior, que a gente tanto conhece há tantos anos, e é um artista, na altura, de grande qualidade, e veio trazendo junto este, dá para dizer assim, maestro em acordeão. E se é maestro em acordeão, pode ter certeza que no violão também ele é maestro. E, interessante, sou fã de Hamilton Lelo, um artista goiano que nos deixou já há muitos anos. E aqui está o CD que leva o sobrenome Lelo. E no domingo de hoje, eu já vou abrir o programa com esse artista que vem para o programa pela primeira vez, e, com muita honra e com muito orgulho, eu vou trazê-lo no programa agora. Tim Lelo, bom dia! Bom dia, bom dia a todos aí que estão assistindo o programa. Muito obrigado pelo espaço que você está abrindo aqui para a gente mostrar nossas canções, o nosso trabalho. E como você falou, eu estou bem acompanhado com o meu amigo Nio Júnior, e o programa canta a nossa gente, e o Gildinho, então não falta nada. Está aqui o primeiro CD, esse é um do CD, é o volume 1 ou tem mais trabalho? Esse é o volume 1 como cantor. Como cantor? Isso, como acordeonista eu tenho 4. 4 como acordeonista, então esse já é o 5º. Esse é o 5º. Vamos ouvir aqui agora, já a primeira música do programa. Eu vou te mostrar, do Hamilton Lelo, A Montanha Maior do Mundo. Vamos lá então. Vou procurar a montanha maior do mundo, e vou subir para ver se eu vejo o mundo inteiro. Assim talvez avistarei o meu amor, ou então consigo encontrar seu paradeiro. Eu tenho medo de saber uma notícia, que já tem outro e se esqueceu de mim. Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer, se ela me esquecer, a minha vida eu perderei. Não pode nunca nosso amor chegar ao fim, se ela esquecer de mim, apaixonado morrerei. Vou procurar a montanha maior do mundo, e vou subir para ver se eu vejo o mundo inteiro. Assim talvez avistarei o meu amor, ou então consigo encontrar seu paradeiro. Meu Deus do céu, não deixe isso acontecer, se ela me esquecer. Se ela me esquecer, se ela me esquecer, se ela me esquecer, se ela esquecer de mim, apaixonado morrerei. E aí... Aê! E aí? Tim Lello no programa, Canta Nossa Gente. Música de Hamilton Lello, que fez muito sucesso. Fez muita sucesso. Essa música nos anos de 80, né? Fez. E Hamilton Lello, que é um artista Segundo eu Conheço pouca história dele Mas enfim, ele foi assassinado Foi, um cunhado dele matou Cunhado dele matou, porque diz que ele voltava Com a esposa, desfazia Voltava e assim ia Vamos parar com isso Eu tomava umas pingas e ficava meio nervoso É, mas é, olha, grande talento Hamilton Lello, sou fã De Hamilton Lello até hoje E conheço a maioria das músicas dele Um Milhão de Lágrimas E também é dele, né? Também é dele É, Montanha Maior do Mundo, que se fez Aquela, assim Ontem eu chorei demais Exato Barulho da chuva É, e assim por diante Tem muitas músicas Esse artista, goiano, né? É goiano, ele é de Rio Verde Rio Verde e Goiás, né? E você está resgatando a música Que bonito, viu? Que bom quando a gente vê um artista Que vem resgatando a nossa música Bonita Nossa música que Que não deixa de ser, por exemplo Eu tenho Eu não sou muito fã do Daniel Falo sinceramente Mas eu tiro o chapéu pra ele Porque ele vem resgatando Aquela música lá Música bonita As músicas Bonitas De lado Até de Raul Tores e Florencia Assim por diante Cabuca Tereza e tantas outras E vem vindo e trazendo E assim essa nossa juventude Fica conhecendo Embora que talvez a juventude de hoje Fala assim Olha, mas o CD novo do fulano Ou se não dessas duplas de pagode Que não tem pagode É um estilão batidão, né? É Olha que música bonita É lá Pra trás não tinha um carreiro ainda É Carreiro e carreirinha Assim por diante Mas que bom que vem resgatando E essa juventude Vem aplaudindo E vem gostando dessas músicas É Tendo a oportunidade de mostrar São músicas que toca Em qualquer pessoa É Às vezes muito que falta É o A oportunidade de mostrar Porque hoje a música Virou um comércio Tão grande E um comércio tão grande E uma tecnologia Eu trabalho dentro de estúdio Sou músico de estúdio Você ouve a dupla cantando No estúdio É uma coisa Sim Pede pra ele dar uma palhinha Sempre a poeira atrapalhou ele O ar-condicionado atrapalhou ele Não é que ele bota a culpa Na poeira e no ar-condicionado É que realmente eles não cantam Ali é passado por Melodime É passado por Vocaline É Então Chega no final das contas Você pega É assim Passa no Melodime No Vocaline E em 50 milhões de reais Aí vira sucesso E assim por diante É Assim funciona Tim Lello Esse CD Estou apaixonado sim Música sua é essa ou Olha essa música aí Também é regravação Mas não é da Milton Lello Essa não Não Essa aí quem gravou Ela foi o Newton Lamas Newton Lamas Isso E o que que vamos fazer agora Vamos fazer essa música Nem amigos Nem amantes Que é uma coisa que acontece muito Que às vezes você está Trabalhando junto com a amiga E às vezes você quer passear Mais sério com ela Ela não quer Aí o caboclo chuta o balde Então tá bom Vamos lá Nem amigos Nem amantes A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor Minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Eu vou sair de uma vez do seu caminho Somente amigos Para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos Teus abraços Que acabe tudo Nem amigos Nem amantes Não me importo se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sirvo como amante Não lhe quero como amiga É isso Tim Lelo no programa Canta Nossa Gente Só coisa É a primeira vez que você vem ao Mato Grosso? É a primeira vez Primeira vez Gostou da cidade? Nossa, bom demais O pessoal bom demais Eu tava comentando com o Nil É difícil você chegar em algum lugar Pra ser tão bem recebido Como a gente foi aqui E você teve aquela noção do Mato Grosso? Nossa mãe do céu Lá Pai do céu Lá o pessoal mata Cobra no meio da rua Assim por diante Que nem tem muitas pessoas Que você fala Vamos lá pro Mato Grosso Conhecer o Mato Grosso Não, 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 não Lá só tem bandido É O povo tinha aquela lenda Que o povo de Mato Grosso era bravo E coisa Eu convido a você Que pensa dessa maneira A vir conhecer esse povo aqui E depois a gente conversa E você me fala Se é desse jeito Nunca é Diz uma coisa Você faz show também Ou só toca no estúdio Só na gravadora? Não, eu agora De muitos anos pra cá Eu parei de viajar Com duplas Eu viajo assim Quando é pra gravar DVDs Aí eu vou Mas o estúdio é mais sossegado Mais sossegado E quem quer fazer um trabalho De um CD E a produção Você faz Coloca a música Tudo? Tudo Qual que é o telefone Pra quem quer entrar em contato aí? O meu é 011 0 operadora 11 99821 7700 Eu trabalho em todos os estúdios A pessoa que queira gravar Se ele falar Eu quero o estúdio Moche Ele vai gravar lá Se ele quer O músico que ele quer A gente tem contato É amigos Mandou a música É na hora Então olha Você da região Se quer estar pensando Em fazer um CD E não tem aonde começar Ligue Pro Tim Lelo Que olha O que que você quer Olha eu quero um CD Que pôr Uma orquestra completa Quero só pôr Acordeão Baixo Violão Bateria Você sabe Como conduzir Qual a gravadora Pra trabalhar Sim Sim Com certeza Então tá aí Tim Lelo Prepara mais uma música aqui Enquanto eu aqui Eu quero agradecer Os nossos patrocinadores Que são os melhores Patrocinadores do Brasil Posto Trevão Combustível de 100% Petrobras Mecanorte Do nosso amigo Sérgio Braga Aí aos fundos Da Todimo Agora em novo endereço Moto Ideal Concessionária Honda Movis Gazin Cambará Materiais Para construção Amortec Auto Center Remap A marca da qualidade Forteza O sabor brasileiro Retífica De motores Rei Agro Safra Corretora de grãos Odonto Mais Seu sorriso Mais saudável E apoiando A nossa música Com nossos artistas Artistas que passam Aqui pela região Também divulgando Nosso deputado Dilmar Dabosco E também o empresário De O Seu Dabosco Vamos prosseguindo Com o programa Canta Nossa Gente Este programa Que é uma lasca Da nossa música Brasileira Aqui no seu televisor Todos os domingos Quero mandar um abraço A cidade de Guarantando Norte Ao Paulo E as demais duplas Os artistas Que ali Há poucos meses Atrás Nós estivemos lá Gravando Estiveram lá Se apresentando No programa Canta Nossa Gente Um abraço Aí também Ao Márcio Satélite Todos aí Da TV Migrante Vamos prosseguindo E trazendo mais música Com esse artista Que quando vem Para o programa Passam Por Sinop A gente E procuram A gente gravar A gente procura Os artistas A gente fica contente Porque mostra Um pouco diferente Dos artistas Que são De nossa região Claro que cada um Tem seu valor E no programa Vem e mostra Seu valor E hoje Estamos aqui Já agradecer O Nil Júnior Que depois vai estar Também no programa Fazendo umas músicas Com Tim Lelo Isso Eu posso mandar Um abraço Mas a vontade O programa aqui É do artista Não é meu Legal Obrigado Eu quero mandar Um abraço A Radialista O pessoal Que recebeu A gente Tão bem Aqui de Peixoto Olha Assim Alta Floresta Nós tivemos Foi ontem E tivemos Almoçando Num restaurante De um rapaz Lá chamado Júnior Que recebeu A gente Bem demais Os garçons As garçonetes As cozinheiras Nossa Gente Da melhor qualidade Eu queria mandar Essa música Pra eles Pessoal de Mato Pá Também Então vamos lá Eu vou fazer Estou apaixonado sim Hamilton Lelo também Essa é o Newton Lamas Que gravou Então vamos lá É tão apaixonado Que nós já estamos Até com montar Montar um boteco Esse é o título Né Isso Amigo Senta aqui na minha mesa Beba da minha cerveja Vou falar dela e de mim Amigo Fui o mais feliz Fui o mais feliz dos homens Hoje a mágoa me consome Sinto estar perto do fim Amigo Estou sentindo dor no peito É paixão forte É despeito É tristeza E solidão Amigo Estou num beco Sem saída A mulher A mulher da minha vida Não quer mais meu coração Estou apaixonado sim Ainda gosto dela sim Meu Deus Meu Deus Por que será que estou amando Uma pessoa que não gosta mais de mim Amigo Hoje cedo ela me disse Vai embora Não insiste Você deve se mudar Me disse Estou gostando de um fulano Não te quero Não te engano Eu vou pôr ele Em seu lugar Amigo Foi difícil suportar Ao ouvir ela falar Tenho ódio de você Tirou do guarda-roupas Minha mala Pois lá na porta da sala E nunca mais Quero te ver Estou apaixonado sim Ainda gosto dela sim Meu Deus Por que será que estou amando Uma pessoa Que não gosta mais de mim É ela Esse é o título do CD, né? Isso, é o título do CD Que bonito, então Olha Você que está assistindo o programa Estamos gravando o programa hoje Na cidade de Sinop Aqui nos estúdios O programa Canta Nossa Gente E recebendo no programa Bem acompanhado do Nil Júnior Que depois vai fazer umas músicas no programa O Tim Lelo Voz Para quem conheceu Ou quem é fã de Hamilton Lelo Idêntica Igual Um CD Olha Peça a música de Tim Lelo Aí Nas emissoras Nas rádios Vocês liguem para lá Peço Você vai recordar Hamilton Lelo Bem mais Moderno Mais qualificado Mais trabalhada A voz Instrumental Enfim Tudo Olha Eu quero dizer a você que O programa tem um site Está bonito na foto Opa E quando estiver viajando de São Paulo Até fora Acessa aí www.cantamossagente.com.br Aí você tem notícias dos artistas As principais notícias E sempre o último programa Fica no site Então você pode Às vezes você perder o programa de domingo Aí na sua cidade Ou em Sinop Na TV Band Às vezes você acorda muito tarde O programa já passou Durante de semana Você pode acessar aí www.cantamossagente.com.br E assistir o programa aí Com os amigos Em casa Na empresa Enfim Canta Nossa Gente Vou assistir nesse domingo Isto Beleza Nós vamos para o primeiro intervalo comercial Em seguida Está de volta com mais música No programa Canta Nossa Gente Com Tim Lelo E também com Nil Júnior Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta Com o programa Canta Nossa Gente Esse programa Dos talentos De nossa cidade Da região Aqui É o palco De você divulgar O seu trabalho Para você iniciar A carreira artística Entre em contato Com o programa Se você não se apresentou ainda 9985-1168 Eu quero aqui mandar um abraço Bem apertado Para o grande maestro Itapuã Itapuã Amigo da gente Já há muitos anos E nós gravamos um DVD Itapuã Faz abertura do DVD Também Ele Com a sua irmã Amara Itapuã Já teve várias vezes No programa Canta Nossa Gente Todos os domingos Lá no seu sítio paulista Santa Carme Ele acompanha o programa Canta Nossa Gente E hoje O Tim Lelo Teve a oportunidade De conversar com o Itapuã A hora que você falou Que ele estava aqui Eu fui visitá-lo na hora Conheci o Itapuã Em 78 No estúdio Gravodisco em São Paulo A gente admirando Ele gravar E começando a gravar E de repente O Itapuã some Aí descobre Que ele está aqui Nossa Ele ficou muito feliz E eu muito mais De reencontrar ele Porque É um grande maestro E é um grande companheiro Diz que os caras falam Lá em São Paulo Você ficou louco O Itapuã Porque você deixou A música aqui E foi morar Lá no mato Primeiro a notícia Que correu Hoje Eu estava até Falando para ele Falou assim Não O Itapuã Teve um problema De cabeça E ele ficou meio doido E sumiu Socorro no meio do mato E ele não quer ver ninguém O Itapuã Está junto com nós E a música sertaneja Deve muito ao Itapuã E nós De Sinop Santa Carne Devemos muitos Porque o Itapuã Vem formando Alunos Na viola No violão E assim Só valoriza Cada vez mais O que é bom A nossa música sertaneja A nossa música popular Enfim A música bem feitinha Porque É Aula com o Itapuã E Se você quer pegar aula com o Itapuã Entre em contato comigo Ou se não Todas as quartas-feiras O Itapuã Dá aula Aí na rua das Nogueiras Em frente ao primeiro ofício Quartório de primeiro ofício No primeiro andar Qualquer dúvida Entre em contato comigo No 9985 1168 Mas está aí Nós tivemos antes No primeiro bloco O Tim Lelo Fazendo As músicas Do seu CD Solo Vocal E Quem é artista É artista Diz que o forte dele É acordeão Está aqui Uma escandale bonita É Onze Ou treze Registro na frente Onze Cinco na baixaria Não, seis na baixaria Seis 120 bonita É O que que você vai apresentar Aqui agora Para provar Porque você é o grande artista Que para mim não precisa provar Mas para você Que quer fazer algum CD Olha Está aqui O verdadeiro músico Para ter acompanhado o CD Quanto acordeão Violão Enfim Produzi Todo ele Isso Vamos mostrar um trechinho Do que a gente faz no show E do que a gente fez A vida inteira A vida inteira Eu fui sanfoneiro E vou continuar Para o resto da minha vida Cantando Mas Sempre Ela vai estar aqui Mais ou menos assim Música Tchau 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 Mais uma vez Mais uma vez o telefone Para quem quer entrar em contato Você quer um trabalho De produção Um trabalho musical Num CD Qual o telefone Mais ou menos 0 Operadora 11 9 9821 7700 Não assusta Não assusta Não assusta com um número a mais Não Porque São Paulo É um número a mais Tá certa Olha Tinho Quero te agradecer Muito obrigado Por Por essa passagem Aqui no programa Canta Nossa Gente Portas abertas Quero dizer que as portas Sempre estão abertas Passando por Sinop Vamos divulgar o que tem Que assim cada vez mais Enriquece a nossa música Sertaneja A nossa música Nordestina A nossa música Gaúcha A nossa música Seja ela aquela que for Porque bem solada Bem tocada Toda música Ela é bonita Então Sempre enriquece O nosso programa Quero te agradecer E Sempre que passar pela região O programa Canta Nossa Gente Portas abertas Muito obrigado E obrigado mesmo Por esse espaço Por essa oportunidade De estar Aqui com você E com esse público Todo aqui Que está assistindo a gente Um abraço a todos E até qualquer hora Isto Fica por aqui Que vai acompanhar O Niu Júnior ainda É isso aí Olha A Mecanorte Aqui eu quero falar De uma grande empresa De nossa cidade Que Na parte mecânica Ela faz tudo lá No seu carro A Mecanorte Serviço mecânico Serviço todo Na parte elétrica Alternador Motor de partida Instalação completa É com a Mecanorte Mecanorte também Faz o ar-condicionado No seu carro Alinhamento Balanceamento Também é com a Mecanorte Mecanorte Que agora está Em novo endereço Olha o endereço Na Mecanorte Na Está aí agora Atrás da Tordimo Mecanorte Uma mecânica Especializada Em autoelétrica Também Alinhamento Balanceamento Mecanorte Oficina Leve E pesada Todo serviço Na parte mecânica Na parte mecânica 81-81-31-22-64 Do telefone Agro Lelo aqui para o Mato Grosso Para o Tim Lelo Conhecer Sinop Sinop Sorriso Cuiabá Várzea Grande Nova Mutum Também Alta Floresta Matupá Sim Divulgando o trabalho Eu trago ele no programa Eu tenho uma grande admiração Ele que é lá de Canguçu Rio Grande do Sul Mas também Aqui Pela nossa região Seguido Ele vem divulgar O seu trabalho Aqui No norte de Mato Grosso Enfim Todo Mato Grosso E ele fez Do DVD dele Inclusive Uma homenagem Ao estado de Mato Grosso Aqui Muito linda Muito bonita Essa música E desse DVD Que ele fez Em homenagem Ao Mato Grosso Você não tem 10 CD gravado Entre discos Mas quase E aqui no programa Pela primeira vez Depois de tanto tempo Que a gente conhece ele Convite daqui Convite daí Mas Hoje Ele está aqui no programa Olha aqui Niu Júnior Tudo bem Niu? Opa Bom dia Gildinho Bom dia A todos Que estão assistindo a gente O programa Canta Nossa Gente Isso é bom demais Bom demais Chique Núrto Olha Quero dizer para você Que para mim É uma alegria muito grande Uma satisfação enorme Estar aqui Porque eu sou apaixonado Pelo estado do Mato Grosso Assim como o nosso maestro Que deixou aquela correria De São Paulo E veio morar aqui Que é o Tupã É Itapuã Itapuã Desculpa Itapuã Tive a oportunidade De conhecer ele E uma pessoa maravilhosa Um grande profissional E está aqui em Sinop Não E o dia que vocês vim com mais tempo Nós vamos lá no sítio dele E ver os dois cantar O Itapuã E Amara Os dois irmãos E o sítio Uma tranquilidade dele Aí na vizinha cidade Santa Carmen Muito bacana Muito bom Nil Antes de nós conversar Vamos fazer já uma Aqui De início Vamos Vou cantar uma música Que eu gravei no CD Amigos de Nova Mutum Que é uma música apaixonada Bonita demais assim Quando um homem se apaixona Fica estampado na cara Se o amor é de verdade A distância não separa Eu não sei se com você Mas comigo é assim Quando estou pensando nela Ela está pensando em mim A estrela do meu céu O luar da minha vida Minha joia preciosa Minha estrada colorida O meu motivo pra viver Meu amor Minha paixão Você é a minha dona Dona do meu coração Quando um homem se apaixona Todo mundo pode ver Se entrega de corpo e alma Perde o medo de sofrer Quando um homem se apaixona Faz do jeito que ela quer Todo homem fica bobo Pelo amor de uma mulher Você é a estrela do meu céu A estrela do meu céu Dona do meu coração Você é a minha dona Dona do meu coração Dona do meu coração Disco vinil Disco vinil não Eu gravei a fita Eu ainda peguei a fita Bem na época que estava mudando Do vinil para o CD Mas a gente disse 94, 95 E quantos CD? Esse é o último? Não, esse aí é o DVD Que eu gravei DVD com CD, né? Não, na verdade Tem um MP3 Com várias músicas minhas E o CD mesmo A gente tornou ele um MP3 Que é uma coletânea Junto com um DVD Certo E quantos CD você já gravou? Olha Na carreira solo São cinco CDs Cinco E um DVD E um DVD Sim E você gravou também Amigos Que é esse aqui Que é de Nova Mutum Exatamente Eu vim morar em Nova Mutum Fazendo um trabalho em Nova Mutum Isso Estou morando em Nova Mutum Já era para ter vindo Há muito mais tempo Tenho seis meses Que estou em Nova Mutum Tenho muitos amigos Em Nova Mutum Aliás, em todo o estado Do Mato Grosso Sim Estou em casa Hoje você está morando Em Nova Mutum Sim, moro em Nova Mutum E você faz show também, né? Também Qual que é o telefone aí Para show? Isso 65 9635 8802 Pode ligar para mim A gente faz show Sim, tem a banda Mega Ritmos A gente em Nova Mutum Também Que me acompanha E a gente vai Faz o show Onde for Chamar Certo Vamos fazer mais uma música aqui Depois nós vamos chamar Ele que se trouxe para cá também, né? Para ter acompanhado em duas músicas O mínimo, né? É, com certeza Esse garoto aí É um grande amigo meu Há mais de 15 anos Que eu tenho amizade com ele Sou muito fã dele E sempre disse para ele Olha, rapaz O dia que você precisar de mim Conta comigo E ele gravou esse CD maravilhoso E está assim Mais maravilhado ainda Com a receptividade Do povo matogrossense Então quando eu falo Na minha música Quem não conhece Mato Grosso Tem que conhecer O Tim está conhecendo Mato Grosso E está assim Apaixonado Que bom O que vai fazer agora então? Olha, eu posso fazer Um trechinho De uma música aqui Que inclusive Você roda bastante Aí no seu som Isso Ainda amo você Então vamos lá É acústico, né? É seguindo Eu vou sair por aí Vou procurar por você Estou com saudade Preciso te ver Sei que não dá mais Mas quero te encontrar Ficou tanta coisa Que eu quero falar E sabe uma chance Pra gente voltar Eu quero te dizer Que ainda amo você Está demais a saudade Não consegui te esquecer Eu quero te dizer Que é amor de verdade Está demais a saudade Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Hoje o programa é especial Que todos os programas Nós temos o mínimo Três atrações no programa Mas hoje Estamos recebendo Quando é artista De talento Passa pela região Nós Fizemos questão De divulgar o trabalho E assim receber Os artistas aqui E hoje No programa Canta Nossa Gente Em especial Tim Lelo E Niu Júnior E agora nós vamos Ouvir uma música Com os dois, né? Ah, que maravilha Vamos ver o que faz E não esquece Antes de nós finalizar o programa Você tem que fazer aquela Do filho Que sai de casa Que por sinal É de qual CD Essa música sua? Essa música Do primeiro ou não? Não, na verdade Essa música era pra estar Já nos meus primeiros CDs Mas eu deixei pra gravar No DVD, né? DVD É uma música que é muito bonita Tem um clipe no DVD Maravilhoso Eu chegando em casa Abraçando os irmãos Eu conheço, inclusive É uma música que toca bastante Quero agradecer Os meus amigos radialistas Que executam bastante As minhas músicas E essa música Tem sido um grande destaque Realmente Tá certo Falando da música Falando da música também Aproveitando a oportunidade A música O Mato Grosso Vai estar no DVD Amigos do Teodoro e Sampaio Hoje são grandes amigos meus Eu trabalho hoje Com o Marcelo Teodoro Que é filho do Teodoro E eles então Estão me presenteando Um espacinho ali no DVD Que bom E eu estou muito feliz De poder cantar A carona sempre é melhor Que andar a pé, né? É, com certeza Eu pude ver isso agora Andando com esse meu amigo O Tim aí Chegar nas rádios E dizer, olha aqui, ó Maestro do Bruno e Marrones Zezé de Camargo Luciano Que bom Opa Não, para aí Tocou dois anos Na Bandeirantes em São Paulo Não vem pra cá Puxa, é bom demais Tá certo Agora o que vai fazer Acompanhado com o Já vamos fazer a música Amanhã estou voltando Já Aô, mãezinha Bota água no beijão Que o seu filho tá chegando A saudade está me torturando Mas a roupa já está na mala Não vai demorar muito tempo E esta saudade se cala Descrevi uma carta pra mãe E ela já está me esperando Vou sair de manhãzinho De tardezinha De tardezinha E tô chegando Mãe Me espere com aquele docinho Que a senhora com tanto carinho Fez e pra mim tá guardado Vou chegar um pouco cansado Mas quero sentar do seu lado E contar o que eu aprendi Quero ensinar Criar meu cavalo E sair, recorrer o gato Tentar tiro de laço Com oito braços armados Quero rever meus amigos Que há muito tempo deixei Minha primeira namorada Que jamais esquecerei Mãe Me espere com aquele docinho Que a senhora com tanto carinho Fez e pra mim tá guardado Pai Pai Vou chegar um pouco cansado Mas quero sentar do seu lado E contar o que eu aprendi Ei, olha lá Que música bonita Do Neil Júnior Uma história Uma história bonita Por demais E a letra sua essa música? É Minha e dos meus irmãos Eu quero falar que tô muito emocionado Que esse cara tá aqui do meu lado E dizer que essa música Também é uma grande emoção pra mim, viu? Cada vez que eu canto essa música Tim Tem aí já uns oito anos Que eu canto essa música Cada vez que eu canto essa música Passa um filme na minha cabeça Certo, é bom É bom E eu tenho certeza Que vai ser grande sucesso Porque quando a música é assim O público gosta E outra coisa Venho lá de cima Sempre dá força Amém Obrigado Eu quero O nosso tempo é curto Que nem coice de porco Diz outro, né? Mas eu quero te agradecer Neil Júnior Muito obrigado Eu não tenho dinheiro pra pagar Você nem o Tim Lelo Mas eu tenho certeza Que o pai lá de cima Vai fazer o pagamento por mim Quero agradecer Muito obrigado Quero dizer que o programa Tá de portas abertas Aqui pra sempre que estiver Passando por Sinop Você conhece minha casa Sabe minha residência Passa um filme Nós gravamos Temos à disposição Pra gravar Você e quem Te acompanhar, tá? Muito obrigado Eu quero dizer pra você Que a amizade é o único bem Maravilhoso Patrimônio maravilhoso Que não precisa dinheiro E é uma riqueza Tudo Tudo não precisa Não tem classe social Que atrapalhe uma amizade Amizade é muito bonita Por isso que amizade é tudo pra mim Agradecer esse guri aqui Que é um grande amigo meu Sempre do meu lado E você E você E toda a família Mato Grossense Aonde quer que tenha alguém Assistindo ao seu programa Dizer que eu sou apaixonado Por Mato Grosso Obrigado E por aqui eu finalizo o programa Deixando um abraço Bem apertado A todos Se Deus quiser Eu volto no próximo domingo Lembre-se O que se leva da vida É a vida que a gente leva Última música então Com Gil Júnior E Tim Lelo Homenagem ao nosso inesquecível Tião Carreiro O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão E foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não te importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tinha E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui Um peito Maguado É muito só Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga seu Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Que a boa sorte A CIDADE NO BRASIL